Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Castella e tô trazendo mais um gameplay aí pro canal, né? Dessa vez aí, desse excelente joguinho aí, no Tornad. Então tô logando aqui, já tô vendo alguma coisa por ali. Vixe! Cara doido, mano. O cara jogou o carro dentro do mar, gente. Vamos ver aqui o que é que a gente tem que fazer, né? Esse joguinho, pelo que eu tô sabendo aí, é uma mistura de Minecraft aí com Deise, né? Então, estamos em casa. Vamos ver o que é que tem que fazer por aqui. Oi, gente. Minha comida ia dar 3% ali. Parece pregos, um avião ali, galera. Olha só. Deixa eu ver aqui. Acho que eu tô que largar alguma coisa aqui pra poder... Chocolate. Eu tô no chocolate. Como é que eu faço pra comer o meu chocolate? Comi. Não dá pra eu pegar isso aqui. Eu pego cabra por ali. Uma rosquinha. Vamos dar uma olhada naquele velho avião ali. Quem sabe não saímos daqui, né? Não dá pra entrar no velho avião. Talvez sim. Olha o cascão! Sai daqui, cascão! Encontrei o cascão aqui, galera. Bom, deixa eu seguir meu... Olha... Deixa eu largar isso aqui. Talvez eu não tenha espaço. Negócio de gasolina. É, aqui não tem muito o que eu fazer, né? Cadê o cascão? O cascão caiu fora. Então, galera, vou dar uma olhada lá do outro lado. Vixe! Velho! Pensei que era dinossauro, bicho! Olha só! Vamos passar lá para o outro lado também, né? Os caras estão indo lá para o outro lado, então vamos lá. Bom, já chegando aqui do outro lado, deixando o cascão e o dinossauro lá. E não é exatamente dinossauro, né? Mas... Primeira vista, vindo ali correndo. Vixe! Foi isso, velho. Fui atacado, mano. Morri, mano! Nossa, velho! O que que é isso? Então, vou dar um respawn aqui. Vamos ver onde é que a gente vai estar agora, né? Olha lá, o veado lá. O bicho veio correndo, mano. Pensei que era dinossauro, bicho! O cara me deu umas espetadas ali, mano. Que... Olha, já tem uma treta por ali, viu? O que é isso? Não quero. Quero comida! Quero comida! Quero mida! Olha só, o que é isso? E ali, ó, a lanterna. Cheguei aqui numa cidade. Vamos ver qual é do palangolé, né? O que tá acontecendo por aqui. Alguém bateu aí o carro do bombeiro, né? Olha a pizza! Tem comida aqui? Se tiver comida... Qual é, mano? Esse cara comeu tudo. Vixe! Tá tendo treta por aqui, hein? Olha só, pessoas! Mano, eu tô saqueando as casas aqui, velho. Não tem nada de bom, não tem uma comidinha aqui pra pegar. O que é isso? O que é que teve aqui, velho? Eu tô carro aí pegando fogo. O dinossauro, mano, que passou por aqui. Vixe! Sai daqui, velho! Cara mal, velho! Não deixa... Ah, agora é a minha vez. Miserento! Miserável! Me matou, velho! Nossa, mano! Tinha muito o que fazer não, galera. Então, é isso aí. Iniciei aqui esse jogo, né? Só pra conhecer ele aí. Joguei um pouquinho aí. Nada demais. Então, galera, se gostou, dá um like aí. Comenta aí. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. E valeu! Que cara mal, velho! Me matou! Fui! Música Transcrição e Legendas Pedro Negri